Fala rapaziada do Youtube, aqui quem tá falando é o Johan Vlogs e estamos aqui para mais um vídeo rapaziada E é mais um vídeo aí que vamos tá iniciando para a saga aí de arrecadação de fundos para aquisição da besta e do potro A besta que eu batizei aí de Dream Diamond, que é sonho de diamante né, porque... Por quê? Porque foi um sonho realizado e porque ela gerou esse fruto aí que foi esse potrinho aí, cremelo, dos olhos azuis Então é isso, esses vídeos que eu vou tá soltando aqui, é como um incentivo a tá trabalhando cada vez mais aqui no Youtube Trazendo conteúdo pra vocês, beleza? Então o que eu puder gravar um pouco aí da minha vida, da minha rotina, eu vou tá gravando e vou tá colocando aqui no Youtube Então é isso pessoal, tamo junto e vamos pro vídeo, vou mostrar todas as atualizações aqui do sítio Muita coisa mudou viu? Vamos lá? Fui! Galera, o sítio aqui tá lindo de verdade viu? Vou dizer porquê, porque tá batendo umas chuvinhas graças a Deus, agora abriu o sol Vocês viram que nos últimos vídeos que teve aqui do sítio, teve muita chuva, a gente teve que recuperar os animais Porque tava tudo molhado, mas ó, novas plantas no sítio Essas, meu pai fez uma fileira aqui, é umas plantas que elas dão umas flores brancas, ficou muito bonito o terreno Mas é isso aí rapaziada, vou mostrar um pouquinho aqui do sítio, algumas novidades, animais, essas coisas Mas vamos lá, pessoal, a primeira novidade que a gente tem aqui, atrás ali tem um pezinho de acerola Nesse pezinho de acerola, meu pai achou dois camaleões, novinho, 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 a gente pegou e transferiu pra outro pé ali na frente E eles tão se criando lá, a coisa mais linda do mundo pessoal, mais linda do mundo Inclusive hoje de manhã, quando a gente tava chegando, a sirima tava aqui no pé da porta, tava com algum bichinho na boca Graças a Deus, não eram meus pintos, nem minhas galinhas Mas ó, chuvinha batendo, fica tudo verdinho, coisa mais linda do mundo A sede aqui, né Quando eu tiver uma oportunidade, ali atrás eu vou fazer um banner com a logomarca do canal Coloca lá, né, Johan Vlogs Então, rapaziada, tá só... é o início aqui, né Olha que coisa linda Pézinho de acerola carregadinho E a gente já pegou muitas caixas de acerola, viu pessoal, esses dias E não para não a produção Outro pé aqui, rapaziada, ó Bem carregado, bem carregado mesmo de acerola Minha galinha com os pintinhos, os filhos do Black Style Estão aqui embaixo, ó Vou ver se eu consigo filmar ela Os pintinhos estão bem grandes Ó, tá vendo? E eu já vi, viu pessoal, de sete pintinhos Cinco são machos e dois são fêmeas Então, rapaziada, isso prova aí que a galinha é muito boa, muito boa mesmo Dos nove pintinhos que ela tinha, ela criou sete E desses sete, dei a sorte aí de ser cinco machinhos e duas fêmeas E pra quem não sabe, quem define o sexo dos pintos é a galinha Tá entendendo? Então, pra gente que cria a raça Mura brasileira Os machos são bem mais valorizados, né Em questão da raça e da cultura E eu dei sorte, né, dei sorte A gente tem outro pé aqui de acerola, galera São dois, um colado no outro Tem aquele ali E vou tentar mostrar os franguinhos de raça Pra vocês Porque não sei, eles estão aqui embaixo Não sei se vai dar pra ver, não Estão ali descansando Mas eles estão bem grandes Pessoal, a galinha tá ali, ó Vou ver se eu chego devagarinho, chego baixo E filmo aqui pra vocês Ó Eles lá, passando Então, pra vocês verem aí que estão bem grandinhos eles, né O coqueirinho aí tá querendo sair uns coco Em breve, teremos uma aguinha de coco aqui no sítio também Coisa linda, coisa linda, ó Isso aí, rapaziada Quem planta, colhe E vou tentar achar aqui o camaleãozinho O camaleão a gente colocou aqui Nesse pé de acerola E ver aí se eu consigo encontrar ele pra filmar ele um pouco É, galera, não tô achando, não Não tô achando Vi ele hoje mais cedo, assim que eu cheguei Mas agora Não sei não onde é que ele tá, não Mas tem muita coisa ainda pra mostrar pra vocês Então vamos dar continuidade no vídeo Galera, quem lembra aqui na entrada da casa Aqui era aqueles tapetes de grama E acabou retirando pra fazer um jardim Aí, ó Aproveitar as chuvas E em breve será Jardim Rapaziada, tá difícil de encontrar eles, viu Eu vi eles hoje mais cedo Mas agora eu tô tentando procurar Mas não tô encontrando, não São bem pequenos Muito verdes Muito verdes mesmo E agora Não tô achando, não Eles Mas vou dar uma procuradinha aqui E assim que eu achar Eu filmo ele pra vocês O muro tá começando a ficar Cheio Do mime do céu Ficando bonito Pessoal, esses são os pintinhos Que foram pra chocadeira Nos últimos vídeos Vocês viram aí Nasceu dois só De vinte ovos Tô tomando banho de sol Moleque tá ali As galinhas caipira Tá ali Galera, aí é outra novidade Que tem pra trazer pra vocês A galinha que tava choca A outra franguinha que Marlon me deu Ela teve apenas um pintinho Mas os outros ovos estavam cheios também Só que ela saiu antes do tempo E acabou não chocando todos E nasceu só um Mas tá valendo É assim mesmo Aqui no fundo Começou a colocar essas gramas aqui Colocou uma areia E depois fez essas trilhas aqui de grama Pra ver se elas vão se alastrando E aí faz um tapete aqui Um gramado Algo assim do tipo No galinheiro Nos últimos vídeos Vocês viram que tava faltando duas telhas ali Comprou E fez a cobertura Mas agora Rapaziada E aqui é o fundo do terreno Da gente E Vai vir Um trator Vai vir um trator Vai passar nisso aqui tudo Tá vendo aí Deixa o vento Vai passar o trator aqui E eu tava comentando com meu pai Que passando o trator Eu me responsabilizava Em comprar As sementes Pra fazer Plantar né Um capimzinho Uma aruana Pegar um Uns capim Um tifton 85 se eu não me engano Pra tá fazendo uma pastagem Pra ver se a gente Coloca os animais aqui Olha Porque esse capim Se eu não me engano É o braquiária Assim o pai disse né Na época que plantou E o braquiária Não pode ser Colocado pra equino Que dá o cara inchada Principalmente O potrinho que é cremelo Que tem problema de pigmentação O braquiária Ele traz uns problemas aí De Pra pelagem de animal né Que tem essa sensibilidade A mais Então esse capim aqui Não pode Aí vai ser passado o trator E ver aí se a gente Faz uma pastagem nova Mas é isso aí rapaziada Os planos é Fazer um pasto Bom Por enquanto os animais Não vão ficar aqui Mas Assim que der A gente vai fazer E Depois Tá comprando material Pra tá fazendo uma baia Por aqui Nessa área Pra deixar tudo organizadinho Tudo certinho Pra receber os animais Beleza Mas é isso aí rapaziada Esse foi o vídeo E lembrando Se vocês puderem ajudar Aí na vaquinha O link da vaquinha Tá na descrição desse vídeo E vou ver outros meios aí Pra vocês Poderem estar Contribuindo Da melhor maneira possível Porque Eu vi lá no site da vaquinha Que o valor mínimo É 25 reais De doação Então eu pensei o seguinte Poxa Não é todo mundo Que pode tá doando 25 reais E o meu intuito É que as pessoas Doem o que elas puderem doar Seja 2 reais Seja 5 reais Sejam 10 reais Então eu vou ver aí Se eu consigo Um agente facilitador Pra tá melhorando aí Essas condições De doações Beleza Então rapaziada Tamo junto Já deixa o like Comenta Compartilha esse vídeo E não se esqueça De se inscrever no canal Beleza Tamo junto Valeu E fui E fui E fui E 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 Legenda por Sônia Ruberti